E aí galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou andar de bicicleta Mas é sem rodinha e eu não sei andar E eu vou aprender com essas duas maluquinhas Vocês estão preparados? Eu estou, gente Eu sou uma ótima professora para a Valentina Vocês já sabem bem, né? Nunca aconteceu nenhum acidente comigo com o Patinho, jamais Eu sei andar de bicicleta muito bem Então, serei uma ótima professora, com certeza Vem comigo Gente, tem dois meses que eu não uso essa bicicleta Então tá bom Ela ganhou de aniversário, galera E a gente já está em fevereiro E ela ainda não aprendeu a andar Mas hoje eu vou aprender Eu não vou aprender Vai ou não vai? Então vamos lá Eu sei Se depender de mim, vai andar sozinha Eu tenho que fazer isso, ó Quase que deu certo a montagem na bicicleta Aí, ó, já sabe ficar em pé Esse daí já é o primeiro passo Ui Quem te ensinou a ficar em pé? Quem te ensinou foi o papai Ué, gente, eu tô aqui pra cá Eu Meu pai Duas professoras aqui e ela falando que foi o papai Um grande beijo Anda sozinha Então vai lá Então vai lá que o seu pai já te ensinou Valeu Não Ah, não? Ele só me ensinou a ficar em pé Ah, ô Te ensinou bem, hein Dá pra ver Vai lá, vale Ó, você tem que colocar o seu pé na roda O quê? O quê, gente? Pé na roda? Pé na roda Pé na roda Pedal Pé no pedal Ah, é o pedal Primeiro passo Sobe Desce Vai dar certo esse vídeo, hein Uma perda de tempo Vai, vai Ó, sentou o bumbum Ih, eu já tô sentado Vai, quer que se dá pra zentir? Então, pezinho no pedal Vai, eu seguro aqui desse lado Vai Ó Isso E agora a gente vai dar uma voltinha Segurando Aham Tá Olha para frente Olhar sempre avante Pode ter uma pedra no meio do caminho, então Ó Meu Deus, Joyce Calma aí, vai devagar Tá a dinâmica, mano Gente, aqui comigo o negócio é rápido Mexa o pé É um, é dois Uuuuh Coloca Que isso, Valentina? Que isso? Que trabalho lindo que eu tô fazendo Ai, que lindo Ó Já deu para a mamãe cansar, hein A titia também Consou bastante Ó Valem É sério O que você tem que fazer? Um pé você faz assim E o outro você faz assim E aí vai A bicicleta vai indo sozinha para frente Tá Tá É sério Bota o pé no No Pedal Pedal Aí A pessoa Se não saber A pessoa tem que segurar E Ah, tá Mas segundo a sua tia Tem que botar o pé na roda Não, pelo amor de Deus Bora lá Vai Pode ir, gente Vai Pode ir Calma Vai Tira o pé Olhando para frente Vai Isso Deixa eu ajudar Ih, deu ruim Deu ruim Deu Desculpa o pneu Pega o câmera Pega o câmera Pega o câmera Pega o câmera Pega rápido Vai, pega o câmera A Jaqueline é muito desengonçada Vai girando aí o Guido Não vai cair Não vai cair, não Eu confio, gente Vai, Valentina Uma criança que a gente viu engatinhar Hoje está andando de bicicleta Sem rodinha Sem rodinha Que adrenalina é essa? Eu estou segurando Gente, gente Deixa eu pegar uma coisa Deixa eu pegar uma coisa Vai, busca A menina quer falar, ó Nossa, eu costumo Fala, menina Quando a gente não estava gravando Ela disse Calma, filha Eu não vou te soltar O que ela fez? Me soltou Não soltei, minha filha Não soltei, gente Eu soltei só a mão da frente A outra estava aqui atrás Ela não estava vendo Ainda bem que você confia na sua tia sempre Vamos lá Gente, você não está me fazendo nada Valentina vai dar uma volta na árvore Para a frente Para a frente, pezinho Vai, filha Vai, filha Vai, filha Mãe, você só pode me soltar Na de trás Porque a da frente eu posso cair mesmo Pode deixar Pode ficar tranquila Vai ter que fazer curva agora, hein? Pode ter curva Olha para a frente Não está bem legal Só para eu não falar que você não está ajudando Acertou Ela veio só para disfarçar Quando ela estiver grande, ela vai falar Minha tia que me ensinou Eu tenho dias que é um mil calorias Para ficar no nível mais hard A Joyce vai colocar uma mão só lá atrás E aqui na frente Nada, gente Mão nenhuma, tá? Não, não Ih, ela não quer Gente Gente, pipoca Ela está super O que a pipoca tem a ver com a bicicleta? Ela está morrendo de medo É, porque eu falei que vai ser difícil agora Valentina, volta aqui Gente, como é que pode? Eu vou te pedir um reforço agora E ele está vindo ali de bicicleta Eita, mas ele anda muito Gente, eu tenho muito medo desse menino Emanuel O trabalho que você tem que fazer agora É ensinar a Valen a andar de bicicleta Muito fácil Caraca, desafio, hein? Então, agora a gente vai A gente vai agora Ensinar a Valen a andar de bicicleta É claro Ela caiu O que? Vai Ela caiu, Manu Caiu, né? Ela se machucou, mas Primeira coisa, ela tem que ficar em pé Que ela já sabe Então, tá bom Graças a Deus Obrigado a Deus Graças a Deus E depois só se equilibrar O negócio Evita se equilibrar Depois, ela está lascada É só isso mesmo? Só Então, vamos lá Venda um Primeiramente, ele disse Fica em pé, Glória a Deus que você fica em pé Glória a Deus, né? Segundo, só se equilibrar Vambora Só É no furacão mesmo Furacão Tu vai aprendendo a andar não, né? Valendo! Vou ter que ajudar, né? Ai, meu Deus Vai Eu acho que o problema não é... não é eu, é a bicicleta Testa aí, Emanuel, anda aí Valentina, a bicicleta está boa? Sim Eita, a bicicleta realmente está com problema Eu falei, eu falei, tá? Eu falei Então, o jeito é você testar a do Emanuel Ixi, agora deu ruim Agora deu ruim de vez Agora, não sei se vai, mas vai Bora lá Vai pra frente, né? Ó Ó Vai? Que linda Concentração Olha pra frente Olha, gente Olha o trabalho que eu fiz, incrível Eu sou demais Eu sou demais Ô, Tia Jack Tu fala Ai, eu estou ajudando Sim, eu estou ajudando Cadê? Cadê a sua mão que eu não estou vendo? Receba Olha pra frente, homem Agora vai Vai, vai, vai Solta, 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 solta Vai, solta Eita Gente, é sério O peso Meu Deus Acho que os meus problemas São Essas professoras Essa Onde ajudou fui eu Caraca Chegou tarde Ainda vem falar isso Ainda É minha casa Quando eu cheguei em casa Pronto Pronto A Valentina Ela vai ter que chamar Então outros professores Pra um próximo vídeo Pra ensinar ela Não vai ter parte 2 Eu já vou se quebrar toda Ó, galera Se vocês quiserem parte 2 Deixa aí 20 mil likes É claro Que aí a gente vai trazer a parte 2 aqui É, 20 mil likes Ela não quer Mas vocês que sabem É Se vocês deixarem o like A gente traz Sim Mas com freio bom Pelo amor de Deus E espero que você tenha gostado Deixa muito like Inscreve no meu canal E no meu Instagram Inscreve E também inscreve no Instagram Dessa mulher Instagram E dela Canal, né? É, canal e... Instagram E essa pessoa aqui atrás Também tem canal É Tá saindo vídeo novo No canal dele Assiste aqui Acompanha lá no Instagram Galera Que vocês vão saber de tudo Youtuber de sucesso Demais Eu não é, Manoel Eu, eu sou, né? Comecei o vídeo quase agora E comecei no Beach Party É um sucesso incrível Quando eu tava falando Inscreve no meu canal Beijo, beijo, beijo E... Fui! Escreve aqui no meu canal Então deixa o teu like Like, like, like Tchau!